...diferente de tudo que tem atualmente no Rodeio. O Daniela que tá brincando com o Boi. A gente vai jogar. Olha o Boi, o cara faz. Hoje é dia 22 de junho de 2015. O que que cê tá vendo, Bi? Quem? Deixa o papai amantar pra você. Brinca com o Boi, Bi. É um dia, ó. É um dia. Os envolvidos no mundo do Rodeio no Brasil sempre pensaram na projeção mundial do esporte. Pois essa projeção chegou. A novela América de Glória Pérez divulgou ainda mais o Rodeio para todos os cantos do país. O que é que é? O que é que é que é? O que é que é? Derrubou-o em poucos segundos. A partir desse momento, estava definido que seria um dos atos da novena global América. Derrubou-o, derrubou-o, que rico! Você vai conhecer aqui toda a história desse touro considerado o mais bravo do Brasil. Através do seu proprietário, o trofeiro Paulo Enílio. E aí, o trofeiro Paulo Enílio.